Os ministros da Saúde, Marcelo Castro, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, reforçaram a importância do apoio do PMDB ao governo para contribuir com a governabilidade e estabilidade do país. Minha posição é que o governo, que nós não devemos deixar o governo, o PMDB veio até aqui com o governo, tem o vice-presidente, seria uma grande responsabilidade você ter ministros da importância com o Ministério da Saúde, Minas Energia e Agricultura, e num momento de crise tão aguda como essa, a gente esvaziar os ministérios. E aí eu pergunto, e os demais mais de mil cargos que o PMDB exerce no governo hoje, como é que farão? Irão esvaziar também? Irão elevar o debate, o embate político a esse extremo de paralisar o país? Ou vamos agir com responsabilidade diante de um momento tão duro que o país passa? O PMDB é um partido da governabilidade, é um partido da estabilidade política, é um partido da previsibilidade. Nessa hora do país, o país está precisando do PMDB mais do que precisou em qualquer época. Então não é a hora de se sair do governo, pelo contrário, é a hora de contribuir com a sua experiência, com a sua inteligência, com a sua vivência, com o seu espírito público, para dar estabilidade às instituições, para que haja governabilidade, para tirar o país da situação que nós vivemos. Não é hora de se pensar em sair, pelo contrário, é hora de um esforço maior para permanecer no governo e ajudar na governabilidade.